Que Te Irmã Fá Nú Pachala Que Te Irmã Fá Nú Pachala Vem embajoca, que é okay, que é ótima Vemem em FDP, hanvasa e venda Vem em 2011 doce Angupe, não se Ola Vem em alkal opening doce Angupe Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Se inscreva no canal e ative o sininho.